Volto para o Gui e pedem pra guardar Guardar a chapa Guarda a chapa Gui Guarda a guinha Abre uma sacola de mercado E começa a jogar todas as chapas Fudeu né Fudeu Foi lindo A aveia arada A aveia arada Mas depois que eles saíram da Eu me deparo com a cena mais engraçada E nojenta que eu já vi Que puta merda Cada velho precisava pegar sua chapa E como vocês sabem elas são todas muito parecidas O primeiro velho pegou a primeira Serviu, viu que não era sua Vem assim na cena Um bando de velho banguela fazendo rodízio de chapa Um dando pro outro O outro lavando e dando pro próximo Era um inferno na terra viver Até que ouça a seguinte frase de um velho Essa aqui era tua Mas tu comeu uma baita galeada no meio dia Eu chorei